Nunca para Como é? Eu preciso aprender Agora não for Vencer o nosso corpo O que é? Não ajuda E como ele está cantando? Como ele está cantando? Eu estou cantando Você não está escutando a música? Estou escutando Mas no momento está essa música Estamos entendendo Mas estou entendendo Um porradinho Eu tô em vacina ou não? Eu posso em vacina lá em cima? Claro! A gente tá em casa, ó. Vai ver quem... O povo meu temendo o chat, né? Ninguém tinha... Por que que você acha que é o chat de anel? Por que que você acha que o chat de anel? Não! O chat tá ligamando! O chat tá ligamando! O chat tá ligamando! Sério? Vou ver os comentários, então! Vira! Deixa eu ler! Deixa eu ler! Tá escorando a minha maquiagem! Eu tô cansada desse puto de sabão, velho! Vem, não foi cansada, viu? Vomitei! Ah, eu queria ter jogado! Quê? Eu acho que eu não vou beber, não, hoje! Iiii! Tá ótimo! Ai, aquelas pinturas que me deixou correr! Ó, Bianca Nicole, e aí?